Os gatos tomam pouca água, né, e eles já têm uma tendência a ter doença renal, alguns animais desenvolvem isso muito precocemente, né, às vezes porque a pessoa não tá bem orientada, não dá uma ração de boa qualidade, não há um aumento da oferta da água e do alimento úmido do sachê, né, que é aquela lenda que o sachê tem muito sódio e que faz mal pro gato, que é balela, né, porque é o melhor alimento da vida pro gato, tem uma gata que come seis sachês por dia. Então, desde a pandemia, né, aumentou muito o número de adoções de gatos, né, as pessoas confinadas em casa, elas já sentiram a necessidade de ter uma companhia e uma companhia menor, pequena, que demandasse, porque o gato, comparando com o cachorro, ele demanda menos manutenção, se é que a gente pode falar assim, né, então o gato, a maioria dos gatos não passeia, alguns gatinhos passeiam, a maioria não, normalmente não frequentam bentosa, eles têm uma, né, quando bem cuidados, eles têm uma longevidade, eles vivem mais que cães, eles têm uma saúde melhor também, então por isso que ele, a gente fala que o gato virou o pet do momento, né. E o podcast de hoje tem o apoio de Mac Pet, Pet Clean, Young Pet, Ventura Pet, Amicos, Cats, NF Pet, Fênix Tapetes Higiênicos, Grupo Mega, Tex Pets e Brincalhão Pet. Salve, salve galera do Mercado Pet, estamos de volta com mais um podcast pet, e o primeiro podcast pet do Brasil é aqui, aqui só passa fera, só pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa, e hoje um bate-papo muito legal, que a gente vai abordar um assunto que tá crescendo muito no mercado pet, que são os gatinhos, né, a parte de felino. E a pessoa que tá aqui conhece demais, que é a Daniela Molvali, falei certinho? Molvali, Daniela Molvali, é chique demais o nome dela, médica veterinária, e pós-graduada em medicina felina, é isso? Isso mesmo. Olha só que novidade, hein gente, como tá crescendo, né, essa parte de felinos no nosso mercado, uma ótima tarde, tudo bem? Obrigada, boa tarde, tudo bem, obrigada pelo convite, e vamos que vamos falar sobre gatos, que os gatos vão dominar o mundo, né? Já estão dominando, né, já estão dominando. Inclusive tem reportagens aí que eu tava lendo, que a tendência é dentro de um ano aí a gente ter mais gatinho dentro de casa do que cachorro, isso confirma, é isso mesmo? Confirma, o último censo pet feito, eles já falavam que os gatos até 2026, 2025, eles iam ultrapassar a quantidade de cães nos lares brasileiros, né? Ô Daniela, me fala uma coisa, isso tem a ver com a rotina que a gente tá vivendo, a correria do dia a dia, os espaços cada vez menores, a gente prestando atenção mais no animal, você com a tua experiência aí, com a tua bagagem, por que que você acha que isso tá acontecendo? Então, desde a pandemia, né, aumentou muito o número de adoções de gatos, né, as pessoas confinadas em casa, elas já sentiram a necessidade de ter uma companhia, e uma companhia menor, pequena, que demandasse, porque o gato, comparando com o cachorro, ele demanda menos manutenção, se é que a gente pode falar assim, né? Então, o gato, a maioria dos gatos não passeia, alguns gatinhos passeiam, a maioria não, normalmente não frequentam bentosa, eles têm uma, né, quando bem cuidados, eles têm uma longevidade, eles vivem mais que cães, eles têm uma saúde melhor também, então, por isso que ele, a gente fala que o gato virou o pet do momento, né, deu esse boom, e por isso que as pessoas têm, e claro, né, morando em locais menores, com uma vida, né, trabalha, passa muito tempo fora de casa, e pra um cachorro fica mais difícil, né, o cachorro tem que sair, fazer aquilo, necessita de mais atenção, e o gato, ele se adapta melhor à nossa vida atual, mais workaholic, né, doida. Até porque se é pra ter um animal, você tem que cuidar direito, então não adianta você ter um cachorro, um gol dentro de casa... Dentro de um apartamento pequeno e não ter tempo pra passear. Dá até pra ter dentro de um apartamento pequeno, mas assim, você tem que pelo menos três vezes por dia... Eu tenho clientes que tem, mas aí tem, assim, uma pessoa que vai lá pra passear, e a pessoa antes de trabalhar, e depois na volta, também... Tem uma rotina que dá pro cachorro passear, então o cachorro passeia de manhã, tarde, à noite, aí tudo bem, é válido. E condicionado desde pequeno a viver nesse local pequeno, que é melhor, né, do que de repente ele viver num espaço muito grande, e do nada mudar pro espaço muito pequeno, Exatamente. E agora o gatinho não é que dá menos trabalho, não é isso, né, é que talvez o manejo... O manejo é diferente, exatamente, você tem que fazer as coisas direito, né, então levar no veterinário, dar vacina, fazer exames de check-up, isso é uma coisa que eu falo muito na minha rede social, né, então você oferece uma alimentação de boa qualidade, leva no veterinário pelo menos uma vez por ano, faz exames, vacina, né, tudo isso faz com que esse animal viva mais tempo, e de forma muito mais saudável. E assim, todo mundo fala que a deficiência do gato, né, é a parte renal, é isso, né, que ele já vem, a maioria... Os gatos tomam pouca água, né, e eles já têm uma tendência a ter doença renal, alguns animais desenvolvem isso muito precocemente, né, às vezes porque a pessoa não tá bem orientada, não dá uma ração de boa qualidade, não há o aumento da oferta da água e do alimento úmido do sachê, né, que tem aquela lenda que o sachê tem muito sódio, e que faz mal pro gato, que é balela, né, porque é o melhor alimento da vida pro gato, eu tenho uma gata que come seis sachês por dia. Seis sachês por dia? Uma gata pequenininha, de dois quilos e meio, come seis sachês por dia, ela não come quase nada do alimento seco, e ela quase não bebe água, ela tira água do alimento úmido, porque um pacotinho de sachê tem, em média, 80% de umidade. Então esse gato, ele vai ingerir menos água porque ele tá tirando a água ali do alimento úmido. Mas pro intestino dela, não tá acostumada? Exatamente, não, mas pro gato que ingere ou 100% de alimento úmido, ou a maior parte da dieta, mais de 50% de alimento úmido, a água ele tá tirando dali, então o intestino vai funcionar melhor do que quem come só ração seca, e esse animal vai ter uma melhor hidratação, menos problemas urinários e renais. Diferente do cachorro, né? Eu tenho uma dacha, Rod, e aí a minha dacha é onde eu misturo. Legal. Então assim, eu tenho uma ração de qualidade boa, ração seca, mas eu sempre coloco um sachê pra dois dias. Então eu pego metade do sachê, coloco ali na hora do almoço e metade na hora da janta. Eu falo que com cachorro às vezes a gente precisa só balancear, porque começa colocando muita coisa, aí ele tende a aumentar o peso, ficar gordinho. Se bem que a gente, se a gente for pensar em caloria e em gordura, o alimento úmido também tem menos gordura e menos caloria, quando comparado com a ração seca. É que às vezes as pessoas não, né? Você dá a ração seca e mais um sachê e mais... Não, mas aí a quantidade de ração seca é menor também. Menor, exatamente. Entendeu? Então assim, se eu fosse dar, por exemplo, duas mãos de ração seca, não. Então é uma mãozinha de ração seca, mais o meio sachê. E você pode ter certeza que a sua cachorra é muito mais saudável, porque você oferece sachê. Então assim, é uma dacha que ela tem sete anos, vai fazer oito anos, meu, e pelagem linda, saudável e tal. E a gente fez isso desde pequenininho. Então eu achei legal, até foi uma veterinária que me falou, ela falou, Jorge, vale muito a pena fazer essa mescla, né? Do alimento. Eu posto muito isso, né? Eu falo, o que eu faço em casa, eu tô mostrando pra vocês. Então, ó, eles comem isso aqui de ração seca, isso aqui de sachê. Eu não sou muito fã de petisco seco, o petisco que eles oferecem também, o que eu ofereço pra eles também tem umidade. Então eu mostro muito essa da minha rotina pra falar, ó, eu tô fazendo o que é certo pra mostrar pra vocês também, pra ajudar, pra que vocês façam isso pelos seus pets, pra que eles sejam mais saudáveis. Legal. E a pessoa que não tem gatinho, vamos lá, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, planejar quando vai levar um gato pra casa. Acho que a primeira coisa é a segurança, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Da parte de tela, né? De segurança e tudo mais. Isso, até eu queria que você deixasse uma ênfase legal sobre isso, porque o pessoal acha que é, ah, é besteira, meu gato não vai fugir, e não é assim, né, doutora? É a primeira coisa, assim, acho que isso é muito importante e essa falta de planejamento é o que faz, depois eu receber algumas mensagens assim, Olha, eu adotei, mas eu não tenho dinheiro pra ter lá. Mas deveria ter sido o contrário, né? Você fazer o planejamento financeiro de tudo que você vai precisar, né, ao longo da vida desse pet, então a primeira coisa, antes de trazer ele pra casa, pra casa ou pra apartamento, é ver se você tem condição de ter lá. Ah, mas eu moro de aluguel e o proprietário não deixa. Então você não vai poder adotar. Porque, né... O alugue outro lugar. Exatamente. O animal, em primeiro lugar, é uma vida e a partir do momento que você leva pra casa, a responsabilidade é toda sua. Então tem que ter lá. Eu mostro a minha casa, que quando a gente fez uma reforma, a gente construiu uma varanda, era uma coisa assim, que você olha e fala, como é que você vai ter lá isso daqui? Não é uma coisa fácil, né, rotineira. Então eu procurei uma empresa que fosse, né, e antes de fazer isso, foi a primeira coisa que eu pensei, será que vai ser possível? Então antes de eu construir a varanda, eu falei com eles, mostrei o projeto e falei assim, isso aqui é possível ter lá? É possível. Quanto vai custar? Porque eu sabia que não ia sair barato. Vai custar? Então, eu tenho planejamento, porque a reforma vai demorar 3, 4 meses, em 3, 4 meses... E já botou o valor na obra. Exatamente, exatamente, é isso. Então, assim, eu só me senti mais segura e me senti com a reforma finalizada o dia que tava tudo telado e eu abri pra eles, e falei, toma, gente, agora vocês estão livres aí pra poder sair numa área segura. Então, na minha casa, até o teto, de todas as áreas abertas, o meu teto é telado. E com gato não dá pra brincar, que nos menores espaços, onde você acha que ele não vai passar, ele passa. E sabe de onde gato mais cai? Daquela janelinha do banheiro. Ah, só falando de apartamento, né? De apartamento, exatamente. O box ali? Exatamente. Que às vezes você coloca o redutor... Eu conheço casos de... Exatamente, assim, você coloca o redutor e você fala, ah, ele não vai passar. Falei, gente, o gato parece... Parece que não tem esqueleto, né? Ele passa num... Numos lugares, assim, que... Eu conheço uma pessoa que o gato caiu dali. Não, eu conheço, infelizmente, várias pessoas que o gato caiu, assim, da janela do banheiro e da janela de cozinha também, que às vezes é projetada de uma forma que os caras não conseguem colocar a tela por fora e a pessoa não quer deixar feio, não quer tela por dentro também. Mas você tá falando até pra segurança de criança também. Exatamente. Tem que ser telado. Eu, na minha casa, é tudo telado. Eu troquei... Não, telado e assim, e fazer a manutenção da tela. É, porque parece que ela tem uma durabilidade, no máximo, sete anos, não sei se é isso, né? Depende se ela fica exposta, se ela... Eu tenho um caso, é, tela que é exposta, tela que fica na parte mais interna, mas essa semana, a mesma empresa que telou a minha varanda foi lá porque eu falei, ó, tem duas que eu tenho certeza e tenho duas que eu quero que vocês olhem, que aí eles se penduram e testam, né? Nossa, o teste deles é absurdo, né? É, entendeu? Mas por que isso? Porque o gato, ele aceita aquilo como um desafio, né? Eu vou tentar passar... A gente não pode esquecer que é um animal. Exatamente. Tem o instinto dele, né? E teve, a gente falou de queda, mas eu tive um caso de uma pessoa que não percebeu que a tela estava bamba e o gato, ele conseguindo puxar a tela, ele se enrolou inteiro com a pata e ele ficou horas preso, né? Pela pata e fez o quê? Uma necrose, teve que amputar o membro. Então a gente pensa que é só queda, não é só queda, tem outros fatores aí importantes. Então são os cuidados, né? Exatamente. Isso faz parte do... Infelizmente também é uma gatinha enforcada na tela de proteção. Caramba! Ela conseguiu... A tela não era uma tela apropriada pra filhote, porque a de filhote é aquela de três, né? E a gatinha adotada, a pessoa não sabia, falta de orientação, culpa da pessoa, né? A gatinha conseguiu passar o pescoço, ela estava trabalhando e acho que ficou desesperada e aí ela chegou à casa. Eu confesso que eu fico meio nervoso. Eu no meu prédio ali, tem algumas situações, né? Então eu moro num prédio de frente pro outro e eu vejo ali o gatinho entre a grade e a tela. Isso! Naquele buraco e preso ali, né? Foi assim que o gato prendeu a pata. Então, e aquilo ali eu olho e falo, meu, puta, isso não é normal. Me dá um... E outras situações, eu vejo casas sem ser teladas com o gato na janela, dormindo ali na janela. Eu falo, meu... É perigoso. E essa rede, ela sofre uma tensão com o tempo, né? Quer dizer, o gato vai, volta, vai, volta, vai. Tem um caso de uma... Que não é gato, era um cachorro. Tudo bem que não era um andar, assim. Mas a cachorra ficava deitada numa varanda e ela era gordinha. Então metade da barriguinha ficava assim meio que pra fora. E todo mundo passava e falava, olha, isso vai ter um acidente. Até o dia que a cachorra caiu lá da... Porque até ela arrebentou. Não é besteira, né? Não, não é besteira. Outros cuidados que a gente pode ter... O que que é também em relação a... Até coloquei um bebedouro aqui pra gente ver. Isso é importante, né? O gato é preguiçoso, a gente sabe. E mesmo quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho um gato que... Eu acho que ele bebe bastante água. Eu falo, ele não bebe a quantidade que ele deveria beber todos os dias. E por isso que a gente tem a oferta do alimento úmido. Colocar potes em todos os cômodos da casa. E fontes, né? Essa oferta de água aí. Principalmente esse tipo de fonte que tem a quedinha, assim, eles adoram, né? Água corrente. Água corrente. O gato gosta disso, né? E essa... Aquela mesma história que a pessoa fica ensinando o gato a... A abrir a torneira. A abrir a torneira. E isso vira um vício. Quanto mais você reforça isso, o gato só vai beber água a hora que você tiver em casa pra abrir a torneira. Isso que eu falo, ó, cuidado, porque... Mas eu já vi gato que abre, você já viu? Já vi. Que toca um bebedouro também. É, eu falei, meu, olha que loucura. Tem. Mas essa... Na minha casa, atualmente, tem duas fontes, né? Então tem uma fonte num cômodo e uma fonte que eu te falei que é a que fica externa, assim, que você precisa tomar mais cuidado porque bate sol e chuva e ela tende a sujar mais. Mas a fonte, né... É porque o gato, ele é de origem desértica, é isso? Exatamente. O concentrador de urina e ele tirava água da onde? Da presa que ele comia. Do rato, né? Ou de qualquer presa. Então ali tem tudo que ele precisa, né? Proteína, água... Ele não achava água fácil ali. Exatamente. A água, a maior fonte, né, de ingestão hídrica do gato é a própria presa, né? Tinha tudo que ele precisa. Proteína, água... Que é isso que o alimento úmido oferece, né? Mas isso a gente tá falando de anos e anos atrás e traz na genética, né? Exatamente. O animal, né, a gente foi adaptando o animal à nossa vida, mas a gente, né, trouxe pra ele um alimento que tem mais carboidrato do que tudo, né? Sendo que, na verdade, a maior ingestão, né, é um carnívoro estrito, então ele precisa da proteína, né? E principalmente de água. Isso é essencial pra longevidade do gato. Eu conversei com um pessoal que tem, como é que eu chamo? Aqueles bares que tem bastante gato pra adotar, você já viu? Sim, sim. Ou café... E o pessoal sempre fala assim, que quando eles pegam um gatinho de rua, eles isolam esse gato até fazer todos os exames, tudo. Pro pessoal de casa, é ideal fazer isso? Quem já tem um gatinho, por exemplo, vamos supor que eu tenho dois, três gatos, aí eu tô adotando um gatinho de rua. Adaptação, você diz, né? É, adaptação e até por causa de doença. Sim, com certeza. Qual é o ideal? É, então, é que se você vai adotar de algumas ONGs, assim, que são super idôneas, né, normalmente eles já fizeram essa parte da quarentena e dos principais exames de triagem, né, mas tem aquele gato que você achou na rua, e aí que você quer levar pra casa ali, realmente a primeira coisa é separar dos seus, que já são testados pra AIDS e leucemia, né, felina, e pra outras doenças, então você tem seus gatos saudáveis e o gatinho que você trouxe da rua, você isola, leva no veterinário, assim que, né, pegou, não é pra esperar um mês pra levar no veterinário, leva no veterinário, imediatamente a primeira providência nessa adoção, e aí vão fazer os principais exames, e esses exames depois ainda vão ser repetidos, é só uma primeira fase ali. Esse exame é aquele kit, que é o FIV. Isso, o da AIDS e leucemia felina, que não... FIV e FELV, AIDS e leucemia felina, que são umas, são retroviroses, são doenças muito importantes, né, doenças que não tem cura, e aí, normalmente, a gente tira esse animal da rua, e se a gente deixar, né, ele logo de cara ter contato com os nossos gatos, né, são doenças que são, né, extremamente contagiosas, então a gente tem que tomar cuidado. Então você isola, leva no veterinário, faz uma primeira triagem, e aí vem a fase da adaptação, que é o que você perguntou, que eu tava respondendo isso pra uma pessoa hoje, é... Às vezes você coloca esses animais em contato e você pode dar tudo certo, né? Pode dar. Como pode dar, muito errado, né, e aí o certo é você isolar, fazer primeiro uma troca de cheiros, né, aí depois eles param de fazer um pro outro por baixo da porta, você tem aquela fase que você deixa eles se veem, mas eles estão, né, com uma proteção, né, e aí depois você prende um, solta outro, e vai mesclando, né, troca de cheiros, alimenta todo mundo junto, começa aquela questão da socialização, da brincadeira, o uso de feromônio sintético, né, como hoje a gente usa bastante o Serenex, então isso ajuda muito na socialização dos gatinhos. Diferente de quando você já traz tudo junto, né, uma ninhada, né? É, você diz os irmãos juntos. Ah, sim, esses animais que já estão acostumados, eles podem estranhar um ambiente novo, né? Por exemplo, aquela pessoa que não tem gato nenhum, mas que tá adotando animais ou tirando da rua, ele pode ter um estresse ali relacionado... O gato é muito sensível com a mudança de ambiente, né? Então ele pode ter esse estresse de você... Ele tá num ambiente novo, pô, eu tava num lugar diferente, na rua ou na casa de outra pessoa que me resgatou e de repente eu tô num lugar completamente diferente. Então pro gato isso é um estresse. E diferente do cachorro, o gato parece que ele já nasce sabendo fazer o xixi no lugar certo, né? Nossa, eles são muito inteligentes. É incrível isso, né? Então, isso é uma das coisas que a gente falou das pessoas acabarem preferindo a espécie felina, porque eles são muito higiênicos, né? Então, nesse sentido, fica muito mais fácil. O cachorro tem que sair... Ou ele faz num cantinho lá que você ensina e que você tem esse espaço em casa, ou ele tem que sair pra passear. E o gato vai fazer a necessidade na caixa de areia, bonitinho... Automático, já. Gatinho, o último gatinho que eu resgatei bebê, pesava 300 gramas, então ele não devia nem ter 30 dias de vida. Eu já coloquei ele na caixinha, ele já sabia utilizar. Ele é muito... É instintivo mesmo. É muito legal. E hoje a gente tem vários produtos, vários xampus, tem granulado específico. Não é que nem era antigamente, né? Que você entrava na casa de quem tinha gato, o pessoal fala, nossa, aquele cheiro de gato. Eu lembro que vai... Se eu tô falando há 30 anos atrás, até mais, vai quando eu era moleque, 40 anos atrás, que eu era moleque, eu ia na casa de uma tia e ela tinha 3, 4... 4, 5 gatos e a gente fala, nossa, o cheiro de gato. Hoje não tem mais isso, né? Então, mas aí você tem que pensar que ali deveriam ter gatos que não eram castrados. É, naquela época, 40 anos. Marcando, né? Urinando, fora do lugar, com certeza. Não tinha essa atenção e essa orientação... As bandejas. É, e essa orientação do veterinário, porque isso faz parte quando aquele tutor me procura pra primeira consulta, ou essa primeira consulta acontece quando a pessoa ainda nem adotou o gato. Muita gente marca comigo e fala assim, eu quero que você me ajude a traçar um planejamento. O que que eu preciso comprar? O que que eu preciso ter? Onde que eu vou colocar? Né, isso é o veterinário de ferinos que tem que orientar. E, né, a quantidade de caixas, né? Porque você tem 5 gatos, você vai ter 1? Uma caixa de... Não pode. Eles vão urinar em tudo. Geralmente é uma caixa e meia que conta, não é isso? É, é o número de gatos e pelo menos mais uma, né? Então, se você tem 5 gatos, 6 caixas, mais 6 caixas espalhadas pelo ambiente, né? Se você colocar 6 caixas no mesmo lugar, o gato vai falar que você tem uma só. E higiene, né? Porque o bicho... Pensa num animal limpo, né? Eles são muito higiênicos. Se você também não tiver o cuidado de limpar essa caixa pelo menos duas vezes por dia, o gato não vai usar. Quem gosta de usar banheiro sujo? É verdade. Ninguém gosta de usar banheiro sujo. Ou colocar aquele monte de aditivo. A gente tem hoje o granulado ideal, né? Pro gato. Mas a pessoa usa um desinfetante qualquer pra limpar. Ou joga algum aditivo pra tirar o odor. Em vez de tomar o cuidado básico, quer só recolher o torrão e o cocô e joga fora e tá tudo certo, né? É muito... É a praticidade. Eu acho que é mais prático nesse sentido cuidar do gato. Mas o gato também tem as suas exigências, né? A particularidade, né? Exatamente. Ele é um cachorro, velho. Ele é um animal mais... Opa, pera um pouquinho. Eu preciso... É, você tem que respeitar... A gente nunca pode tratar um gato como um cachorro pequeno. O gato é o gato e é completamente diferente. A essência é diferente. Exatamente, né? Banho em gato. É uma coisa que a gente sabe que é totalmente contra... Eu ia te perguntar sobre isso. É contraindicada. Existem algumas raças de animais de pelo longo, gato persa, né? Alguns animais que têm um pelame muito longo ou que se sujam ou que têm um problema de pele. Que aí tem uma indicação específica para aquele paciente tomar banho ou um banho terapêutico. De repente uma dermatite atópica, vai? Exatamente. Aí... É... Que causa mais lesão de pele em cachorro do que em gato. Sim, do que em gato. Sim, do que em gato. Sem gostar e sem ter a real necessidade, ele pode desenvolver uma lambedura compulsória, né? Começar a ingerir aquele monte de pelo e aí vomita, né? Vomitando aquele tricobesuar. Vomitar além do que é normal. E começar a ferir, né? Porque a língua do gato é uma lixa. Então se ele começa... Você faz o banho no gato, você tira todo o odor de feromônio e o odor normal dele, né? Que pra ele é normal, mas que a pessoa de repente acha que o gato não tá cheirando bem ou que precisa de banho. E aí o gato vai tentar devolver o odor que você tirou. Então usar aqueles shampoos, né? Se for dar banho, pelo menos usar uma coisa específica pro gato e nunca de forma alguma passar perfume. Né? Fazer um banho específico pra gato. Você tá falando isso porque assim, eu já vi em São Paulo alguns pet shops já fazendo o dia do gato. Isso, separado pra não ter estresse do cachorro. Exatamente, já dando, ou dando banho, já marcando banho em gato, mas assim, não dá em cachorro. Isso. Então assim, é um cuidado já maior. Maior, melhor, né? Tem as empresas que atendem domicílio. Isso. Vai lá o... Mas aí cai um pouquinho em contradição. Porque o gato, ele chega em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é se arrastar na, sei lá, na caminha dele, se lamber. Pra voltar o cheiro dele, não é isso? Sim, exatamente. É isso mesmo. Por isso que, na verdade, o banho é indicado quando tem uma necessidade real. Muito sujo. Terapêutico. Caiu em algum lugar e se sujou com alguma coisa que vai fazer mal, se ficar ali no pelo. Tem os gatinhos que precisam de uma tosa higiênica ali ao redor do bumbum, porque suja com fezes, ou teve um problema, teve uma diarreia, se sujou, precisa fazer uma lavagem da região. E hoje em dia tem o banho a seco, que é mais indicado nessas questões específicas, né? O excesso. Só ali, né? O problema é que as pessoas veem isso como esse, tentando tratar o gato como um cachorro. Banho uma vez por semana. Não pode, o gato vai ter, né? Eu tive um caso, era um gato persa que o doutor queria porque queria dar banho, e ele tirou até do banho em tosa pra começar a dar banho em casa. E teve um dia que ele me ligou e falou, tá passando mal. Falei, corre pro hospital, porque gato passando mal é assim, né? Corre. E o gato morreu, porque ele teve um estresse tão grande durante o banho, né? E ele fez uma efusão e morreu, né? Por isso que é assim, o gato ele gosta muito do ambiente dele. Exatamente. Não é recomendável você vai viajar, levar o gato, ah, tô indo pra um sítio. O gato gosta de rotina. O gato gosta de rotina. Exatamente. Ele sai de rotina e de previsibilidade. Ele gosta, assim, de saber o que vai acontecer em cada fase do dia, de manhã. Isso não é judiar, por exemplo, você não sair, você vai passar quatro dias na praia, vai, uma quinta, sexta, sábado e domingo. Você deixar o gato ali, lógico, com alguém que pode ir lá, trocar areia, trocar água. Eu acho que isso depende do gato, assim. Do gato, não tem receita de bolo. Não, não tem receita de bolo. Os meus gatos eu prefiro sempre deixar uma cuidadora que vai até em casa pra não mexer na rotina. E os meus gatos, particularmente, eles detestam sair de casa, eles vocalizam. Eu acho que a maioria, né? A maioria. Eu tive uma gata que viajava com a gente, assim, de vez em quando, e ela ficava muito bem no carro, né? Não tinha vocalização excessiva, como as pessoas relatam. Colocou o gato no carro, o gato começa, ele faz xixi, faz cocô e vocaliza. Tá super estressado. E aí você vai mudar o ambiente dele. É um lugar diferente onde fica a caixa de areia, é um lugar diferente onde vai ficar o alimento. Isso pro gato é extremamente aversivo. Mas eu acho que tem gatos que toleram isso muito bem, que as pessoas começaram a fazer essa rotina de viajar. Ou descondicionar, né? Exatamente. Exatamente. Agora, de repente, você tem um animal de 10 anos que nunca fez isso e começa, ah, todo final de ano, eu vou pra praia no Réveillon e levo o gato. Nossa. Absurdo. Horrível. O cachorro já é um absurdo, né? E assim, hoje a gente tem empresas muito legais que fazem o trabalho de cat sitter, assim que você pode confiar de olho fechado. Cat sitters maravilhosos, né? A gente conhece, a gente que tá no meio conhece. Então, a gente fala, começa a se programar antes, né? Chama a pessoa na tua casa pros seus gatos conhecerem a pessoa, pra pessoa conhecer o gato e o ambiente. E aí você vai viajar sossegado. Faz uma poupança, guarda um dinheirinho pra isso. Você sabe que isso é mais caro deixar um gato... Existem hotéis pra gatos, né? É bom a gente falar isso também. Lógico. Existem hotéis que só aceitam gatos. Tem toda uma particularidade. Não é cachorro e gato. Isso tá errado. Só aceita gato. Eu acho que isso tem alguma... Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma dedetização em casa, você precisa tirar o animal do ambiente. Não tem outra opção. De repente, colocar num hotel desses é mais adequado nesse caso. Mas pra viagem, ficar tirando o animal toda hora de casa... É, eu me preocupo porque, assim, hoje com essa humanização dos pets... Vai além, né? Tá indo além. Por exemplo, você vai passear no shopping e você vê um cachorro saudável num carrinho de bebê. Sim. Eu penso assim, mas é minha opinião, tá, gente? Eu penso assim, se é um cachorro que tem uma deficiência, se é um cachorro que tá sem a vacina, se é um cachorro que tá socializando... Meu, ok. É um jeito de você... Agora, pô, se é um cachorro saudável, sem necessidade... Você acaba prejudicando porque o animal tem uma atrofia muscular, né? O seu cuidado tá sendo além do que é necessário e esse animal pode ter uma atrofia. E a mesma coisa com o gato, né? Eu já vi gato na coleira, no shopping e incomodado. Eu já vi aí a pessoa, sabe, puxando o gato e aí dá vontade de, sei lá, e falar alguma coisa, mas você não pode. Eu tenho alguns... É como, né, hoje eu tenho uma clientela gigantesca, assim, de gatos. Eu tenho alguns pacientes, assim, que passeiam e eles chegam lá de coleira muito bem. O cachorro pode ter um cachorro por perto ali latindo que o gato não tá nem aí. Ele tá super condicionado, né? Mas você pegar, de repente, um animal do nada e botar na coleira e falar, vamos no pet shop comigo? Isso aconteceu com a gente. A gente tava num pet shop que a gente costuma fazer nossas compras e eu vi uma mulher passando e ela não tava nem... O problema era isso, ela não tava nem prestando atenção no que tava acontecendo. Ela tava puxando a gata, olhando pra frente, o animal vindo arrastado. Então, olha lá, uma situação. E assim, e se vem uma pessoa que tá com um cachorro na coleira, mesmo que tivesse na coleira, mas que não gosta de gato? Ela não tinha nem como proteger o animal dela. Onde ele lata na rua que vem e... Não, e assim, aquilo lá é... Isso ajuda de ação, entendeu? Eu não sou contra passear. O gato que passeia, né? Então, aquele gato que você vai tirar do domicílio e que vai ter acesso à rua, ele obrigatoriamente tem que ter as vacinas criteriosamente em dia, né? Precisa ter vacina em dia. Ele vai utilizar antipulgas, coisa que de repente um animal que tá no apartamento não vai ter essa necessidade, né? E ele tem que ser protegido porque ele vai sofrer mais ameaças do que aquele gato que tá lá guardadinho, né? Que não vai sofrer o mesmo tipo de... Então, tem coisas que tá fugindo um pouquinho, né? Assim, tanto pra cachorro como pra gato, né? Sim, tá indo além. É, porque assim, o cuidado é legal, o amor é legal, é show de bola, mas você acaba fazendo o bicho perder a essência dele. Sim. E você tá prejudicando. Eu acho que também começou a acontecer uma inversão de valores no sentido, às vezes a prioridade é você comprar uma coleira cara ou um carrinho, mas você não leva pra cuidar da parte da saúde, que é tão importante. Exatamente. O cara paga 300 paus numa coleira, mas não leva numa consulta. Exatamente, não faz o exame básico. Por quê? Não, porque tá tudo bem. E o gato, ele tem uma particularidade, assim, diferente do cachorro, que o cachorro tá mal, tá mal, né? O gato tá mal, ele tá lá, pleníssimo. Aí eu faço o exame, exatamente, eu faço o exame num gato que não tem sintoma nenhum com uma doença renal no estágio avançadíssimo. Então, o gato precisa do check-ups, assim, desde o filhote, desde o primeiro exame que ele faz pré-castração, no mínimo uma vez por ano. Ah, mas ele tá bem. Que ótimo. Então, a gente vai fazer exame quando ele tá bem. Pra se amanhã ele estiver doente, você tem até uma forma de comparar como era antes e como tá agora. Mas isso é a cultura, né, aqui, porque eu até brinco com amigos meus, eu falo, o cara gasta, às vezes, 500 pau na balada e não tem um convênio. Exatamente. Entendeu? Aí eu falo assim, pô, você tem um convênio, pelo menos uma enfermaria, cara, que você consegue, ah, não, não paga o convênio, o cara fala, cara, você sabe quanto que é um dinheiro numa UTI e o caramba, o cara gasta. Exatamente, tem essa inversão de valores e tem, e uma coisa que acontece, que eu acho que é o diferencial total, assim, no meu atendimento é, muitas pessoas que chegam na minha rede social falando assim, olha, eu não levo meu gato no veterinário há 10 anos, porque há 10 anos atrás a gente foi e ele ficou muito estressado, foi horrível, não conseguiram fazer a coleta. Eu falo, calma, pode ser diferente, a gente tem meios hoje de, de repente, medicar esse gato, você medicar em casa e trazer ele mais tranquilo pra um atendimento. No primeiro atendimento a gente não precisa fazer nada, então, vamos combinar isso? Você traz o gato pra ele passear no consultório, pra ele me conhecer, a gente faz carinho, a gente brinca de varinha, eu dou um monte de petisco se ele puder comer e eu não faço nada, só pra ele ter uma experiência positiva e guardar aquilo pra ele. Isso dá muito certo. E hoje a gente tem algumas terapias também, né? Sim, sim. Homeopatia. Tem outras coisas. Tem outras coisas que você... Pra quem gosta de uma linha mais... Sim, no consultório a gente tem várias coisas, a gente faz acupuntura, aí fala, mas faz acupuntura em gato? Faz, gente. Né? Que a pessoa já fala, a pessoa tem aquela versão da agulha aí do médico e ela transfere isso pro animal de estimação dela. E aí ela não leva porque vai doer, porque, né? Não, gente, o que me tirou de uma cama de entrar na cirurgia foi acupuntura. Isso e todos os procedimentos que a gente faz no consultório, mas isso é uma verdade. Um animal que passa por uma experiência negativa, ele provavelmente vai replicar isso em outros atendimentos. Mas a gente faz... Esse atendimento do gato, né? Que é o cat friendly, que é o amigo do gato, ele tem, às vezes, etapas. Então, eu tenho uma paciente, que inclusive não vai amanhã, mas os tutores têm um horário comigo amanhã, que eu demorei dois anos pra pegá-la no colo. Dois anos de muita paciência e muito trabalho pra pegá-la no colo. Porque, mesmo eu peguei, ela fez full? Fez! Mas eu consegui pegar, assim, pra levar pra balança, pra pesar. É todo um trabalho de formiguinha... É uma vitória, né? Exato, uma vitória. Não, todo mundo feliz. A família feliz, a gata, enfim, examinada e bem cuidada. E eu feliz, porque é um trabalho que a gente fez, que demorou, mas que foi efetivo, que dá certo. Precisa ter um pouquinho de paciência também. Porque às vezes as pessoas também vão muito, né? Querem resolver a vida de uma vez só e com gato, não adianta você ir com pressa. Me fala um pouquinho sobre um produto que a gente vê que vende muito no mercado hoje. Ele vem junto com brinquedos, ele vem... Que é o Catnip. Ah, Catnip, maravilhoso. Então, eu já vi gente falando, ah, Catnip eu não gosto. Catnip, que nem você falou agora. Mas é natural. É maravilhoso, é natural. Aí tem gente que fala, ah, o Catnip deixa meu gato doidão. O outro, o Catnip deixa o meu gato calmo. O que funciona? Me tira essa dúvida do Catnip. O Catnip é uma plantinha linda. Aliás, faz muito tempo que eu não acho pra comprar ela plantada. Porque ela é uma planta bonita e é uma planta cheirosa, viu? Lembra, assim, o hortelã. A folhinha e o cheirinho lembram, assim, o hortelã. E ela tem esse poder de... Pode ser excitatório pro gato. Então, de estimular a brincadeira. Do gato ficar doidão e hiperativo. Mas também tem esse poder de relaxar. E de deixar o gato mais tranquilão. Então, eu tenho quatro gatos. Então, eu tenho a turma que fica doidinha, que a gente usa o Catnip pra estimular, porque isso é legal. É um enriquecimento ambiental, né? Na hora da brincadeira. E tem gatos que vão lá. Eu tenho um gato que come a ervinha desidratada. Ele vai lá da malambida e ele vai lá e deita, assim, com a barriga dele pra cima. Relaxa. Eu falo, nossa... E, assim, não vicia. Não tem nenhuma contraindicação. O pessoal fala que o Catnip é a droga do gato, né? Mas é uma bobagem, assim. Ele pode comer a planta natural que eu falei pra você, que ela vem, né? Alguns locais vendem ela plantadinha. O gato pode comer a folhinha, né? Não tem problema nenhum. Ele vai ficar... Ele vai ter esse poder excitatório ou de relaxamento se ele cheirar, se ele se esfregar e se ele ingerir a planta também. E aí, tem a forma líquida, né? Spray. Sprayzinho pra você borrifar no ambiente, nos brinquedos. A ervinha desidratada também pra você passar. É muito... Tem algumas bolinhas que vem já consolidada, né? Com a ervinha consolidada também. É muito legal. Então, não tem receita de bolo. Não, não tem receita de bolo. E tem gato... Ah, mas meu gato, ele não reage com o Catnip. Isso é verdade. Tem gatinhos que não tem nenhum tipo de reação. E é normal. Não tem a ver com ser ou não ser castrado, ser jovem ou ser idoso. Não tem nenhuma restrição de idade. O gato pequenininho pode usar e o idoso pode usar também. Legal demais. Ó, pessoal. Nós vamos continuar com o bate-papo, tá? Agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores de hoje. Então, fica ligado aí e a gente já vai voltar com o bate-papo que tá sensacional. E o melhor custo-benefício do mercado é a Blackout. Conheça a nossa linha. A nova linha da Mac Pet. Casinhas Rinopet. Olha só que casinha top e sensacional. Mais um produto de sucesso da Mac Pet. Pet Clean. Limpa lágrimas para limpeza do contorno dos olhos. Produto com 100ml. Olha só, mais um produto desenvolvido por especialistas. E é de quem? Da Pet Clean. Yampet. Olha só o brinquedo bambolê com guiso. Ajuda na estimulação física. Desenvolve a habilidade de caça. E reduz o estresse. O melhor para o seu gatinho está aqui na Yampet. Seu cachorrinho merece o melhor. Brilho maciez que o seu melhor amigo merece. Xampu caçulinha da Procanine. É isso mesmo. Olha só que xampu incrível. E muito fácil de você levar para qualquer lugar. Xampu caçulinha da Procanine. De 250ml. Você já sabe. Se é Ventura Pet, você pode confiar. Linha fundo do mar da Amicos. Você sabe que a Amicos tem um leque incrível de produtos. E a Amicos é o melhor para os nossos melhores amigos. QR Code aparecendo na tela. E fique por dentro de todas as novidades. Pensou em granulado e areia? Tem que ser Cats. Olha só a Cats White. Biodegradável. Mais claro e mais leve. Micro esponja absorventes. Descarte em vaso sanitário. Encapsula amônia. Olha só que produto top demais. Sílica natural. Super prêmio. Extra fina. Você já sabe. Hashtag. Eu quero é Cats. Conheça a linha conforto de comedoros da NF Pet. Olha só que leque incrível de comedoros. Todos testados e aprovados pelos melhores especialistas. Comedoro na postura correta. Comedoro anti-formiga. Côncavo. Tem vários modelos. E eu tenho certeza que o seu pet vai adorar. NF Pet. Você pode confiar. Quer fazer o tapete higiênico com a sua marca? Tem que ser com a Fênix. Olha só. Esse aqui é o Black Pet. Tapete higiênico canino. Com carvão ativado. Produto sensacional. Pacote com 6 ou 30 unidades. E a Fênix ainda faz o tapete higiênico com a sua marca. Entre em contato agora mesmo. E fique por dentro de todas as novidades. E diversão garantida é com a Tex Pets. Olha só. Vara para gatos. Diversão Cat Line. Você sabe que a Tex Pets é uma importadora que atende direto a sua loja. Sem intermediário. É isso mesmo. Da importadora direto para a sua loja. E a Tex Pets tem uma infinidade de produtos para você vender muito mais. Entre em contato com a Tex Pets agora mesmo. E fique por dentro de todas as novidades. Chegou o lançamento e é do Brincalhão Pet. Shampoo Charopinho. Shampoo 5 em 1. Nutre, hidrata e revitaliza. Shampoo Maçã Verde. Limpa e condiciona. Deixa o pelo muito mais macio e brilhante. E tem um shampoo neutralizador de odores, maciez e brilho com limpeza profunda. Tudo isso você encontra no Brincalhão Pet. E se é brincalhão você pode confiar. E vamos falar do grupo Mega Molhos para Ração. Dê um toque de sabor e amor à alimentação do seu pet. Olha só que produto bacana demais. Que vai deixar a ração muito mais palatável para o seu pet. É da Mega Fórmula. E se é Mega Fórmula você pode confiar. É isso aí pessoal. Voltamos com a doutora Daniela. E vamos falar um pouquinho da parte de Cat Friendly. Isso. Vamos lá. Tá em alta. Muito. Isso eu acho que é o grande diferencial do atendimento para gato. Que Cat Friendly nada mais é do que você fazer o atendimento amigo do gato. Ah, mas todo veterinário faz isso. Não. Nem todo veterinário faz isso. Não estou falando que só os veterinários que tem pós-graduação de infelinos fazem isso. Até porque o curso que eu montei e gravei. Ele não é só para quem tem pós-graduação. Pelo contrário. É para qualquer pessoa que acabou de se formar na faculdade. Porque na faculdade tem isso, viu? A gente sai de lá sem saber nada sobre gato. Nada. Muito menos de manejo. Porque o que eu mais vi na época que eu estava no hospital fazendo estágio. Era a pessoa pegando gato pelo cangotinho para atender. Filhote. Isso não se faz nunca. Isso é proibido, assim, no atendimento, né? A gente não indica, não faz isso. A gente tem outras maneiras de abordar esse gato, né? E na verdade, se as pessoas rodarem os meus vídeos do Instagram, na grande maioria das vezes, nem para fazer uma vacina a gente precisa segurar. Você coloca uma comidinha lá, né? Que é uma coisa super agradável. Hoje tem uma pastinha, né? Que o pessoal... O churro, um petisco que é febre. Como é que é o nome disso aí? Churro. Churro? É. Meu, que loucura que é isso. São meus parceiros também. Churro é sensação. A marca é isso mesmo? É. Tem várias marcas. A empresa chama Inaba. Não. E o nome do petisco é Churro. É. Exatamente. Eu fiquei impressionado com esse produto. Estou fazendo merchan aqui, tá, gente? É. Eu fiquei impressionado com esse produto. Eu falei mesmo. Não, maravilhoso. Então, é isso que eu estava falando na linha dos petiscos. que ele é um petisco úmido, que oferece 91% de umidade, né? E pro gato isso é sensacional. Porque você sai, você foge mais ali do carboidrato. Fora que tem pouca gordura também. Então, tem isso. Tem que ter pra gente, né? É. Não tem churro pra gente, não. Tem isso. E, assim, exatamente isso. Vários vídeos que a gente está oferecendo o churro pro gato. Estou indo lá por trás, faço uma vacina. O gato nem... Nossa, o que aconteceu? E volta lá e continua comendo o petisco dele sem nem lembrar do que aconteceu. Isso é muito legal, assim. Caramba. Então, a gente faz... Na verdade, eu preparo todo o ambiente, né? Então, antes do meu paciente entrar na sala, a gente já tem aquela mesa que tem proteção térmica que o gato detesta, aquela mesa de alumínio do veterinário gelada. O gato gosta de um lugar quentinho, aconchegante. Eu falei que detalhe mesmo. Então, eu tenho... É. A gente tem lá toda uma preocupação, um tapetinho que consegue... É passível de ser lavado, né? Pra não ter nenhum problema de contaminação entre um paciente e outro. Eu jogo o burrifo, o feromônio, o serenex. Espero 10 minutinhos, chamo a pessoa. Aí, o meu paciente tá lá. Tem um pote de sachê, tem o churu, né? Tem outros petiscos, tem a varinha, tem o catnip. Então, tem tudo que eu preciso ali pro gato chegar e falar... Nossa, mas que legal que é esse consultório. Não é só uma picada de uma injeção, de uma vacina e uma coleta de exames. Tem toda, né? Um ambiente, né? Exatamente. Então, abre a caixinha, deixa esse gato sair espontaneamente, né? Quando ele quiser, a hora que ele quiser. Às vezes, ele não sai. E é bom quando a pessoa entra com aquela caixinha que abre por cima. Mas a maioria dos gatos, a hora que eles... Fala assim, deixa, vamos conversando aqui? Deixa ele lá em cima da mesa. Vou conversando com a pessoa, fazendo anamnese. Esse gato tem o tempo de sair, ele vai olhar o ambiente. Daqui a pouco, ele vem pro meu colo, né? Ou ele vai lá, começa a comer o sachê. Eu falo, tá vendo? Deixa ele entender que aqui, ele pode ter coisas positivas aqui. Você gatifica o teu consultório, é isso? Exatamente. Porque quando a gente fala de gatificação hoje, é parte de ambiente. Então, você tá gatificando o teu... Exatamente. Eu faço um enriquecimento ambiental pra ele. Um monte de coisas que trazem uma experiência muito positiva, né? Porque pegar pelo cangote e quatro, cinco pessoas... Eu nem tenho tanta gente assim lá, trabalhando comigo, que pudesse segurar um gato à força. Tem os níveis de contenção do gato, né? Ou você vai conseguir fazer assim com o sachê e churro, que é o mais comum. Ou aquele gato que vai precisar do tutor, segurando no colo. Eu venho pela frente, faço a coleta. Ou às vezes tem uma estagiária ajudando, ou uma colega veterinária ajudando. A gente pode dar alguma medicação em casa pra esse gato vir mais calmo. E tem aqueles gatos ferais, que nem a pessoa consegue tocar, que o gato já... A pessoa chega no consultório já machucada. E esse gato vai passar por um procedimento com anestesia geral. Mas, nossa, vai anestesiar o gato pra fazer uma vacina e coletar exame? Vai, gente. Isso é mais seguro. Se não tiver outro jeito, né? A gente tem que evitar o acidente com o animal, que pode se estressar e pode virar óbito, sim. A gente tem que preservar esse tutor e esse paciente do trauma, que é passar por um procedimento onde o gato tá gritando, onde sai todo mundo machucado. E o veterinário também, que não pode se machucar ali no ambiente de trabalho, né? Uma mordida bem dada pode te deixar aí semanas sem conseguir trabalhar. Pode ter uma ferida contaminada. Então, por isso que tem essa etapa e pode chegar nesse nível do gato precisar de uma anestesia geral. Você acredita muito na energia dos gatos? Com certeza. Porque, assim, eu fiz um podcast, até tô aqui pra voltar a fazer com ele, foi logo no começo, ele trabalha com o Feng Shui. Amo o Feng Shui. É, ele começou a falar das cores dos gatos, né? O significado. Meu, deu uma repercussão, foi muito legal. E aí ele fala que o gato realmente, ele transmuta uma energia, ele te limpa, né? Quando ele passa pelas tuas pernas. Eu falo, quando eu me formei, eu nunca imaginei na vida trabalhar com gato. Olha que coisa, me formei em 2005. Eu nem tinha muita, muita, muita intimidade com o gato. Mas eu lembro que eu atendi um gatinho obstruído lá no hospital veterinário, na Unisa. E esse gato morreu. E eu tive uma experiência, assim, tipo, a hora que eu vi aquele gato me olhando, tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. Aquilo me tocou de uma forma, assim. E logo em 2007, que eu achei minha primeira gata. E ali eu falei, meu Deus do céu, que amor é esse, que loucura é essa, né? Que bicho diferente, que coisa, assim. E eu criei um amor. E a minha pós-graduação, né, aconteceu porque eu tava num bairro onde a maioria das pessoas só tinham gatos, né? E 10 gatos, 15 gatos, não é um gato, né? Santa Cecília é assim, todo mundo tem gato. E eu fiz muito por ela, né? Eu falei assim, eu quero dar uma vida muito boa pra minha gata, então eu vou ser a melhor profissional na área também pra cuidar dela, que era a minha única gata na época. E também por isso, né? Eu tive que me especializar justamente por isso. O mercado de felinos tá crescendo cada vez mais. Você precisa ser bom nisso, né? Quando eu comecei a pós-graduação, eu tinha a parte prática e teórica, né? Muito além do que o pessoal que tava fazendo pós-graduação comigo ali, porque eu já atendia muito mais gato do que cachorro. Tinha já experiência, né? Muito, muito, né? Então, a pós-graduação agregou demais, mas eu já tinha uma bagagem muito grande com gato. Você atende outros animais também? Atendo cão e gato. Cão e gato. Atendo cão e gato. Tá, mas hoje mais gato. Hoje mais gato. As pessoas me procuram. E claro que assim, eu tenho 18 anos de formada, então eu já tenho cães que eu atendo há muitos anos e nunca pensei em... Não vou pensar, não vou parar de atender cachorro de jeito nenhum. E isso que eu adquiri com os gatos, eu transferi um pouco pros cães, que é isso, também tem cães que chegam com medo, né? Apavorados. E aí eu faço vídeos assim, que eu tô explicando pro cachorro a etapa da coleta e conversando, porque o bicho precisa disso. E assim, você vê no vídeo, o cachorro tá prestando atenção no que eu tô falando. Não é pra gente chegar chegando, né? Você pode dar um tempo, deixa o bicho te acostumar. Eu dou um petisco, o cachorro come, me lambe. É outro tipo de atendimento, é um atendimento mais... Com mais energia de cachorro, né? Porque o cachorro é mais elétrico, assim. E dá super certo. E agora aquela pergunta pra virar corte. Por que que o gato fica em cima do aparelho de internet? Do aparelho da net? Da net. Porque é quentinho. É quentinho, é isso mesmo? Exatamente, é isso. Você pode ver. Não passou esse calorão aqui? Isso. Porque os cachorros, os gatos, estão em cima do aparelho da net. É isso, né? Então eles gostam. Não, ali é energia ruim, é energia de televisão, é energia não sei o que lá, o gato filtra e o caramba. A gente tem uma briga lá com isso, porque eles entram lá e a gente desconecta cabo. É. Aí a gente, ai meu Deus. Então eles procuram... É o quentinho, é o quentinho. Nesse calorão, a gente ganhou esses dias uma cama de... Esqueci um tecido, assim, super quentinho. Os gatos na cama quente. Nesse calor? Nesse calor. Caraca. Então assim, o gato, ele gosta do aconchego num lugar quentinho. Claro que assim, um dos meus gatos que é um pouco mais gordinho, ele procurou deitar no piso do banheiro, que é mais fresquinho e tudo mais, né? Mas a maioria dos meus gatos ainda prefere, e a maioria dos gatos, total, eles preferem... Vai atrás da geladeira também? Também. Tudo isso. Tudo onde tem motor que esquenta. Exatamente. Não tem nada a ver com energia isso. Não, o pessoal pergunta, deixa eu perguntar, né? Cara, é muito legal. E a importância, né, de você gatificar a casa, de você... Vamos falar um pouquinho mais disso. Pessoal que tá pegando gatinho, colocar as prateleiras... Isso é uma coisa... Às vezes não precisa nem gastar tanto, dá pra você fazer com algumas coisas que você tem em casa, né? Então, dá, mas tem que tomar alguns cuidados, assim. Isso é uma das coisas que eu falo também no primeiro atendimento, olha, você precisa ter um arranhador, um arranhador de qualidade... Isso é o básico, né? Né? Um arranhador com uma base firme, não adianta botar aquele postinho de 30 centímetros de gato. Você gostou aquele que tá no meu sofá ali, né? Eu gostei. Aquilo lá é muito legal, pra evitar arranhadura de sofá, super legal pra gatificação. Aquele é um dos tipos de arranhador, mas aquele de casinha, que o gato tem um lugar pra entrar, uma rede... Sim, sim. Né? Um segundo andar, isso é muito legal. O arranhador ideal pro gato, ele não pode ser móvel, balançar. Se o gato não se sentir seguro uma vez, ele nunca mais vai usar. Ah, eu falo sobre isso. Porque a gente prende o nosso arranhador no pé do sofá, assim, ele tem uma base, né? Essa base tá com o apoio do sofá, pra só evitar ele ficar fazendo esse movimento aqui, né? Não pode fazer isso quando o gato tá subindo. Imagina um lugar que é pra ser seguro pra ele, vai balançar? Nunca mais. E como é que aqueles arranhadores que tem a redinha? Então, a redinha... O meu... Então, o meu tem a redinha, tem a casinha... Mas ali rola, ali legal. Ali rola, eles amam. Ali rola. Esse é um dos pontos, né? Esse de sofá também, que a pessoa fala assim, Ah, eu adotei um gato e eu tô com problema, eu quero devolver porque o gato arranha no sofá. Pô, mas você... Não. Pelo amor de Deus, coloque um ponto de... É a mesma coisa, ela vai devolver o cachorro que tava enxistindo no lugar errado. Exatamente, assim, você não tomou esse cuidado? Ah, mas tá arranhando a minha cortina. Mas você tem arranhador? Não tem. Eu falei, então ele vai arranhar o que ele quiser. Tem que gastar, né? Exatamente, né? Isso faz parte. E também tem a pressão, essa digitopressão nessa região, também tem a liberação de feromônio. Então, pra eles, assim, é uma sensação de bem-estar, essa arranhadura, esse afiar das unhas. É como se fosse academia pra gente. Exatamente. E as prateleiras, né? E aí eu pergunto assim, você tem as prateleiras, os nichos, né? Não tenho, mas eu tenho uma estante que meu gato sobe. Eu falei, mas não é a mesma coisa. E essa estante o gato pode cair, porque normalmente essas prateleiras, elas têm uma forração que o gato não tem, né? Você já viu? Já vi vídeo do gato subindo. Não é liso, né? O gato subindo e caindo direto. Ah, não, mas é gato, ele sabe cair. Gente, isso não é assim. Eu tenho uma cliente que o gato caiu da gatificação que não era tão alto e, meu, quebrou o fêmur. Isso pro gato é muito, muito perigoso, né? E as boas empresas, eu falo que hoje não é tão caro, né? As boas empresas, que aliás, às vezes me consultam, elas sabem até como que tem que ser essa gatificação, porque o gato precisa ter uma rota de fuga na hora que ele sobe. Eles não brincam de um atrás, de correr do outro. Tem que ter um sistema ali. Se o gato chega num ponto que ele não tem saída, ele vai se atirar lá de cima se ele se sentir aquado. E aí ele pode sofrer um acidente. Então ele tem que ter, né? Como subir... Tem que ter um ciclo, né? Exatamente, né? E essas boas empresas que fazem gatificação, elas sabem... Olha o apartamento aqui hoje. Isso é muito legal. Né? É muito legal. É muito legal. Não, e assim, tem uns... Essa é madeira mesmo? Essa é madeira. Essa é madeira laser. Que legal. Essa é a empresa que trabalha comigo, né? Essa daqui, essa aqui que tá do lado também, chama Yampet. Né? Então o que que eles se preocupam? A dona da empresa é gateira. Então tudo que eles fazem é pensando realmente no gato. Eles têm... A gente foi conhecendo... É a mesma aqui do negócio do sofá? Eles têm um projeto que é assim, é... Pô, vai prejudicar o gato? Vai, então a gente não faz. Sim, tá certo. Então pra você ter noção, é tudo a laser nos cortes. Não tem prego, não tem parafuso, não tem nada pra não ter atrito. Legal. Então essa é de cachorro, tem esse aqui, né? Que tá aqui embaixo, bem legal. Então tem... A do sofá é lindo. A do sofá é lindo, já... Lindo, né? Vou procurar eles no Instagram. Tem vários produtos que eles fazem, então é pra realmente se preocupando com isso. Ela não deixa sair. Né? Né? Ô, Júlia, a Giane é... É assim, né? Se o projeto chegou na mão dela e falou, não serve pro gato, ela não faz. Tá certíssimo. Então é muito legal. Então a empresa tá ganhando muita força, né? Porque assim, tu dá laser, sem prego, sem parafuso. Não é legal isso. Legal, com certeza. Uma pessoa, a dona da empresa conhece. Não, isso é... O enriquecimento ambiental pro gato é importantíssimo, assim. Ah, meu gato come sacola de mercado. Tá entediado. Tá entediado. Ele não tem um lugar pra subir, ele não tem um arranhador pra brincar. Você não passa pelo menos uma hora do seu dia lá distribuindo dentro da sua rotina um momento pra brincar com o seu gato. Precisa. A gente tem que ter tempo, né? É aquilo, né? É planejamento. Exatamente. Você tá pegando um animal, é um filho, cara. É um filho. E é pro resto da vida. É pro resto da vida. É sua responsabilidade pro resto da vida. Não tem essa, assim. Detesto esse tipo de coisa. Olha, eu vou mudar de país, não posso levar. Então não mude. Nossa, nossa. Não mude. Eu recebo no meu Instagram assim, cara. Não devia nem falar isso, né? Mas eu recebo assim. Ah, Jorge, tudo bem? Então, eu tô casando, né? E tô alugando apartamentos, só que não posso levar o meu cachorro comigo e tal. Eu falo, meu, quanto é? Ah, sete anos. O quê? Você tá sete anos com o cachorro e você vai doar o cachorro? É, porque não pode. Eu falo, ah, meu. Tudo muda. Vai pra outro lugar, né? Para. Não caça. Exatamente. Não, eu falo assim. Porra, caralho. Por que as pessoas não... É, por isso que eu falo, tem umas inversões de valores, assim. Por que que não é importante, né? Foi importante durante toda uma vida, né? De repente foi seu apoio emocional na hora que você mais precisou. É engraçado. Filho humano, né? Vai num lugar, não pode levar a criança pra você ver se vai alugar. Exatamente. Você não vai alugar. Você vai procurar a mesma coisa e o pet, né? Eu sou chato com isso. A gente tava falando... Eu já perdi amizade por causa disso. Então, a gente falando de um lugar que a gente tava vendo pra passar a temporada, assim. Aí, mãe, né? Eu dei um zoom e falei, essa varanda aqui não é... Não é muito apropriada pra criança. Aí eu olhei e falei assim, e aqui também os cachorros podem escapar. Não vai. Não vai. Não vai. Exatamente. Eles estão em primeiro lugar, né? Eles têm que estar sempre em primeiro lugar. É prioridade. Exatamente. Eu já perdi muita amizade por isso. Ah, Jojo, arruma uma ONG pra mim. Fala, o que é arruma uma ONG, filho? Pô, não é... Então, o meu Instagram tem... Assim, muitas pessoas chegam, assim, trazendo esse problema, né? E eu dou atenção pra todo mundo. Mas eu tento arrumar uma solução em que o bicho esteja incluído ali. Não, né? Ó, eu vou te ajudar a doar. Não vou te ajudar a doar. Pelo contrário. Vou ficar muito brava com você. Eu vou... Vamos tentar arrumar uma solução pra que o animal continue na tua vida. Mas isso é a pauta de planejamento. Exatamente. O pessoal adota por impulso. Exatamente. Hoje tem muita informação na internet. Bom, no TikTok, no YouTube, no Instagram, tem muita informação. E é bizarro alguém pegar um animal e depois de dois, três meses doar, cara. Ó, e algumas coisas que eu vou te falar, que eu recebo com muita frequência, assim, olha, eu tô com um problema e não tenho dinheiro pra levar o meu bicho no veterinário. Fala assim, primeiro que, né, alguma coisinha ali... Bom, você tem celular, você tem rede social. Sim. Né, vamos fazer um esforço. Uma informação você tem. É. Assim, vamos pedir... Dá pra você pedir emprestado pra alguém da família alguma coisa? Onde você mora? Não tem uma associação aí beneficente? Não tem uma ONG que possa te ajudar, te dar uma coisa? Tem hospital público hoje. Tem hospital público. Eu fico tentando arrumar, assim, e aí quando você vê que a pessoa não quer realmente, que ela quer um negócio ali de graça porque é mais fácil, é quando você dá todas as opções, assim, de, né, possíveis, imagináveis pra pessoa. Não, eu não consigo fazer isso. Você não consegue chegar quatro horas da manhã na fila lá do hospital público pra pegar senha? Então você não quer ajudar o seu pet. Porque aí tem opção gratuita. Hoje, não, tem. Eu fiz a reportagem, faz umas três semanas pela Gazeta, com o hospital público. Hoje nem sem você precisa pegar mais. Agora já mudou. É uma triagem. Que bom. Pra saber o que que é emergência, o que que não é, o que que é... Exatamente, uma triagem, se não for emergência, você vai voltar, mas a consulta tá marcada. Exatamente. Então, antigamente, você tinha que chegar às cinco horas da manhã, né? Isso, é. Eu peguei a venda da manhã e tal. Agora você chega lá e você tem uma triagem. Enfim, tem opção, né? Tem. Tem opção. Tem opção. Basta querer, né? Então, mas é aquilo que a gente cai no planejamento, né? Ah, eu não vou... Então, quanto custar uma internação? Eu falo pras pessoas, né? Gente, você tem que pensar que pode ser que esse bicho nunca tenha nada e não fique internado. Eu já tive animais que viveram 15 anos e nunca foram internados. Graças a Deus, o animal com uma saúde boa. Mas tem aquele que vai uma hora precisar. Internação não é barato. Uma boa internação não é barata. Mas você pode fazer um planejamento. Eu falo, faz uma poupancinha, pet. Faz uma poupancinha. Hoje tem agora alguns convênios. Que eu não sou a favor, não gosto. Mas tem gente que tá fazendo convênio aí, pensando no futuro ali na terceira idade do bicho, né? Sim, sim. Eu falo, faz uma poupancinha que é melhor. Você vai investir o dinheiro na... Guarda a caixinha lá no Nubank, no... Exatamente. Guarda 30 reais ali por mês. O dinheiro que você vai gastar ali pra cerveja, você gasta no seu bicho que é melhor, né? Guarda ali. E tem as opções também, né? Pra quem quiser do convênio, né? O cara tem hoje um... Não cobre tudo, mas às vezes numa emergência também. Pode ajudar um pouco, pode. Alguma coisa a pessoa tem que... Tem que pensar, né? Alguma coisa ela tem que... E o que você acha que vem por aí? Pro mercado pet, assim? Você acha que a... Você vendo como médica veterinária, né? Você tá vendo que as empresas estão investindo mais? Produtos de mais qualidade? O pessoal tá se preocupando mais? O tutor tá se preocupando mais? Eu acho que sim. Acho que as empresas... E justamente o que você falou. Empresa fazendo coisas específicas, né? Pro mercado felino. Separado, né? Dos cães. Coisas muito específicas. Isso é muito importante. Tem coisas que não dá pra gente unificar. Que a gente tem que separar. Isso é muito legal. Então, empresas que só fazem coisas pra gato. Especializadas nisso. Empresas que só fazem coisas pra cães. Da parte da alimentação também, né? Coisas muito específicas, assim. Tem melhorado em vários aspectos. E eu acho que essa parte de cuidado... E dos veterinários, né? Das especialidades, né? De quem vai só cuidar de gato. De quem vai cuidar só de cachorro. Iniciar um pouco mais. Exatamente, né? Que é isso. Às vezes as pessoas... Eu recebo mensagens de estudantes, assim. Falam que a veterinária é uma área que não dá muito dinheiro. Que as pessoas ficam frustradas. Mas eu falo também... Poxa vida, você termina de se formar. E você fica ali estacionado 20 anos na mesma coisa. Você não faz um curso, uma pós-graduação. Você não atualiza. Exatamente. Em todas as áreas. Isso é importante. Antigamente, o veterinário, ele atendia cachorro, gato, peixe, ave... Eu sou dessa época também. Os veterinários que eu fiz estágio nessa época, que inclusive um... Que até já é falecido, um veterinário que era CRMV 90... Imagina, eu sou 19.822. Ele era tipo 90, 80, alguma coisa assim. Tipo a primeira turma da USP na época. E ele atendia tudo. Morcego, passava cavalo lá. Tudo, tudo. O cara era bom. Era muito bom. Tinha uma... Não tinha... Eu sou da época que... Não tinha as especialidades... Não, não tinha. As especialidades que tem hoje, né? Tinha, mas não era assim como hoje. Mas hoje você tem oftalmologia. Exatamente. Hoje você tem que... Você fala, parte de acupuntura. Exatamente. Reabilitação. A minha cachorra... A minha cachorra parou de andar. É uma das, Charles. É. Parou de andar... Ele é uma coluna. Do nada. Parou de andar. E quando eu cheguei na médica, ela falou, ó. 1% de chance dela voltar. Meu Deus, ficamos 3 meses fazendo fisioterapia. E voltou, graças a Deus. Todo dia. Não, tá perfeita. Graças a Deus. Mas assim, foi todo dia. Um dia era a hidro, um dia era a acupuntura, o outro dia era o choquinho. O leio. Meu, ela pegava a agulha assim, enfiava na pata da minha cachorra. Ah, não sentia nada. Não sentia nada. Que bom, que bom. Não sentia nada. Só de cirurgia ou não? Não, foi só a reabilitação. Só a reabilitação. Que bom. 3, mas foi 3 meses. Imagina. Foi 90 dias. E tem que cuidar, né? Porque pode ter... Foi uma bica. E foi o negócio. Imagina. Foi... E dedicação de vocês também. Eu tava comendo cadeirinha de roda. Pra ela. A minha esposa falou, não, ela vai voltar. Vamos tentar de tudo. Você sabe que a cadeirinha, às vezes, o nosso cachorro, no final da vida, ele não consegue se adaptar à cadeirinha. Porque o cachorro, quando ele tem problema nos membros posteriores, você entende que ele vai jogar toda a força pros membros torácicos, né? Se ele não tem esse bom desenvolvimento da musculatura, não vai aguentar. E esse cachorro... Também, tô falando de um cachorro já de 15 anos, né? 15 anos. Ele não conseguiu. Ele não tinha força. Ele dava uma, dois passos com a cadeirinha e caia. Fora que a cadeirinha era pesada, né? Nossa, era um trambolhão, assim, não é uma coisa. É, é isso que eu falo. Mas a medicina hoje tá muito atualizada, né? Sim. Eu fiquei impressionado. Eu tenho um vídeo dela na piscina. E aí, o que me dava esperança é que ela não mexia a perna, mas quando você colocava ela na esteira da piscina, ela conseguia mexer. Eu falei, meu, pô, tá aí o movimento, cara. Então, ela tem que... Foi um negócio que foi... Essa área da medicina veterinária, essa área integrativa que a gente chama agora, é maravilhoso, né? Sensacional, né? Muito bom. Vocês estão de parabéns. E o veterinário, ele... Eu falo que o veterinário é uma profissão muito especial, né? Porque vocês lidam com vida, né? Mas não sabem o que tá acontecendo, né? Sim. O animal não se expressa. Mas aí que tá bem aquela coisa, assim, da energia de você conhecer o seu paciente. Por isso que aconteceu... Eu tenho muito isso com o gato, né? Essa coisa energética com o gato, de olhar pra ele e falar assim, né? Esse gato tá com dor, tá acontecendo alguma coisa. E às vezes os meus clientes, que já são meus clientes de alguns anos, a pessoa me liga e fala, olha, aconteceu isso e isso. É dor. Não, mas é dor. Pode fazer a medicação e a pessoa me liga duas horas e diz, nossa, mas melhorou mesmo. Como é que você sabia? Você tem experiência na área, você conhece o seu paciente, né? Eu conheço... Eu tenho pacientes que, né? São pacientes... Tem o histórico dele, né? Exatamente. Não, o cachorro entra no consultório andando e eu falo, tá com dor. Tem alguma coisa errada. Né? A gente olha pra aquele... O gato entrou assim, não, não tá normal, tem alguma coisa. Tá piscando diferente. A gente tem essa... A gente pega umas coisas assim... É que nem era o médico de família antigamente. Exatamente. Exatamente. O cara tinha teu histórico todinho. O cara sabia o que que era. Não, te conhece, né? Até o último fio de cabelo. É, não. O cara sabe... Eu tenho isso, muito isso com meus pacientes, assim. Então, eu tenho... Por isso que eu, às vezes, eu tô conversando com a pessoa, mas eu tô ali de longe olhando esse gato, o que ele tá fazendo, toda a movimentação. A hora que ele pula da mesa. Isso é... A parte da observação pro veterinário é muito importante. A pessoa vai trazer aquele monte de informação, eu vou fazer o exame físico, mas o que eu vou olhar ali do que tá acontecendo é muito importante também. Meu, muito legal. Bom, dá pra ficar umas três horas batendo papo aqui, né? Você volta um dia que a tua agenda bater. Com certeza. Tá, que eu sei que... Obrigado por você ter vindo. Eu sei que correria do caramba. É uma loucura. Dois filhos, gato, clínica, marido, né? Sim. Que dá mais trabalho ao marido, né? É. Mas obrigado, viu? Imagina, obrigada a você. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera, né? Vamos falar da parte geral de veterinário, de gato, o que você quiser deixar aí. Ah, acho que fazer um convite pras pessoas conhecerem a minha rede social, né? O arroba doutora Daniela Malvali, que é assim... Lá eu consigo colocar um pouco da minha rotina, né? Na clínica, de tudo que eu faço, né? Com muita verdade, com muito amor, assim. Então tem vídeos incríveis lá, todos os dias, com dicas, né? Abra a caixinha de perguntas pra deixar as pessoas totalmente à vontade, pra tirarem dúvidas. Dúvidas que às vezes podem mudar a vida, né? De um bicho ali. Eu tenho essa preocupação, essa dedicação. Dá um clique, né? É, exatamente. Né? E mostro, assim, que a ida no consultório, né? Essa ida no veterinário, ela é muito importante. Ela pode ser positiva. Pode ser divertida, descontraída. A gente vê muitos vídeos lá, assim, dos animais se divertindo no consultório. Que aí, afinal de contas, é isso, assim, tem que ser gostoso pro tutor, tem que ser uma experiência bom pra ele, né? De ele estar lá tranquilo, de ter saído de casa. Às vezes tem que enfrentar um trânsito, né? As pessoas moram, né? Vem de longe, às vezes, pra passar comigo, né? E a gente se dedica a fazer daquela experiência, assim, uma experiência positiva que a pessoa vai guardar e o pet também pro resto da vida. Legal. E o teu consultório onde fica? Na Santa Cecília, na Rua Baronesa de Itu, número 38. É uma travessa da Avenida Angélica. Tá, a gente vai deixar o endereço aqui embaixo, tá? Embaixo do link aqui, a gente vai deixar o endereço, vai deixar a rede social dela também, pra você acompanhar. Ir lá no consultório, conhecer o consultório, já viu que é uma profissional diferenciada, né? Isso que é legal. Faz com amor, faz com carinho. Que nem você tava falando, né? Ah, tem muitos veterinários reclamando de grana, de... Mas eu acho que quando a gente tem um propósito... Sim. Realmente é isso. Quando faz com amor, quando você se dedica, isso é consequência, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito importante. É, e ó, e é o seguinte, viu gente? Veterinário tem que pagar a conta, tá? Sim. Pensa nisso, tá? É verdade. E muitas... Eu sei que eu já fui casado com veterinário. Sim, nossa. A gente tem que trabalhar. Não é só viver de amor, né? Não dá pra viver de amor, exatamente. Mas eu acho que, se a gente for pensar num trabalho social, eu acho que... É que tem toda a parte mostrada, que é a parte das perguntas que a gente responde na caixinha. Isso ajuda pra caramba. Não, eu respondo 100% das mensagens que eu recebo em boxe. Eu recebo mensagem de pessoas de outros estados, de outros países. Às vezes eu demoro, gente, pra responder, mas eu respondo. Mas é legal. E eu faço sozinha isso. Então. Eu faço sozinha isso. Entendeu? E é uma dedicação de tentar, assim, de repente a pessoa tá lá aflita, precisando de uma ajuda. É só... É só um empurrãozinho ali que precisa. Não é que eu vou fazer uma consulta de graça. Mas é um detalhe que às vezes vai mudar. É uma forma de ajudar. É que nem você me falou aqui, da gatificação, o negócio da fuga. Eu nunca pensei nisso. É. Várias veterinários vieram aqui, nunca ninguém me falou isso. Tem que ter a rota de fuga. Que importante, tem que ter a rota de fuga pro gato. Então, algumas coisas que você pega, né? Que você fala, pô, pera um pouquinho, vai mudar. Exatamente. Muito legal. Obrigado, viu? Imagina, obrigado a você, viu? Obrigado, voto sempre. Com certeza. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta aí o que você achou. É muito importante. Você sabe que o nosso podcast, tudo que é arrecadado aqui, tudo é doado, tá? Tudo que a gente arrecada aqui, toda a monetização é doada. A gente compra a cesta básica, a gente compra comida no final do ano. Vai ter o podcast ao vivo agora, dia 18, a gente vai arrecadar e novamente vai ajudar as crianças, as famílias que precisam, tá? Então, faça a sua parte também. A única forma que você tem de ajudar é se inscrever. Se inscreve, fala que tem um canal aí do Mercado Pet, que ajuda, que entrevista pessoas aqui, como a Daniela, que deu muita informação legal, tá? Então, eu conto muito com vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beleza? Então, até a próxima. Valeu! Fui! 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 Fui!